Voltei. Vamos continuar aqui? Gente, pensei que em 30 minutos dava pra fazer essa rosa, mas não deu. Ela é muito grande, tá bom? E eu preciso dela grande porque é um caminho de mesa, tá certo? Mas vamos lá, continuando, ó. Então, aqui, né, ó. Continuo mescrando aqui pra dar uma luz. Aqui é uma dobrinha, né, que eu tinha feito lá na aula anterior. Ó, aí a gente vai limpando o excesso. Que maneiro, ó, que essa dobrinha começa daqui e vem, ó, ela tem que se misturar com essa curva aqui da rosa, tá? Ó. Gente, se eu falar uma coisa pra vocês, é quase 3 horas da tarde, eu não sei ainda. Ó. Vou limpando até essa dobrinha ficar no... Do jeito que eu quero, tá? Vamos continuar nessa agora. Vou preencher ela de... Não tem jeito, porque o céuzinho pequeno não rende. Vou com o pituar menor, ó. Encho aqui de... Faz esse crame. Ó. Mescro. Já entro aqui, ó. Com o fúcsia, nessa área aqui, ó. Escurecendo. Minha tábua tá torta, gente. Aí eu encosto nela, ela se levanta. Ó. Aqui também. Entro aqui nessa parte de cima. Vou entrar com um pouquinho de amora. Aqui, ó. Tem uma voltinha aqui, ó. Então, vou entrar com um pouquinho de amora. Nessa curvatura que essa rosa tem aqui, tá? Ó. Tá dando pra ver, né, gente? Tá. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. Sigo contornando a volta dessa pétala. E aqui embaixo, sem lavar o pincel, ó. Tá sujo de amora ainda. Eu entro com lilás BB. Tá? E, ó. Acabo de preencher essa pétala e puxo pra dentro aqui. Puxo, seguindo o movimento do desenho, tá? Ó. Ficou assim. Daí, eu vou... Lavei o pincel. Vou pegar agora aquela mistura de vinho com preto, ó. E vou escurecer aqui, ó. Que eu quero ela escura aqui. Tá? Já puxo aqui, ó. Um pouquinho, ó. Já formou uma curvinha ali, ó. Notem que formou uma curvinha. Tá? Daí aqui, ó. Viro o excesso da tinta. Pra cima, ó. E coloco por baixo dessa pétala aqui, ó. Dá uma mistradinha bem de leve, ó. Porque você vai lá em cima do ciclano e acaba misturando muito ali. E eu não quero. Ó. Pincel limpo. Dou uma mistradinha de leve. E vou deixar assim. Daí, eu vou pegar branco aqui, gente. Que acabou. Daí nada, né? Que acabou meu branco. Deixa eu pôr branco aqui. Ó. Coloquei branco. Daí, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o branco do lado de cima do pincel bem pouquinho. Vamos vir aqui, ó. Abaixo da onde eu escureci ali naquela curvinha. E vamos colocar branco aí. Vem em movimento circular. Rodopeando o pincel. E, ó. Venho puxando pra dentro. Sem tirar aquela dobrinha lá. Aquela curvinha, tá? Curvinha aqui é onde eu coloquei lilás bebê com um pouquinho do branco. Coloquei branco ali. E lavo meu pincel seco, ó. E volto, ó. Ó. Mescrando. Mas com bastante leveza na mão, tá? Essa pétula tem que ficar assim. Daí, aqui, ó. Nessa curvinha que ela tem. Peguei mais um pouquinho de nada de branco. Vou vir aqui, ó. E vou reforçar essa curvinha aqui da rosa, tá? Essa dobrinha. Gente, agora, ó. Que aqui descansou um pouco. Gente, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem, né? Que tá meio assim, gente, tá? Aqui, ó. Deixei um pouco porque tava, né, passando e o pano tava sugando. Passava e o pano tava puxando. Agora eu volto aqui. E com um pouquinho daquela mistura de berinjela, eu vou dar mais uma escurecidinha só aqui, ó. Ó. Tá? Aqui, ó. A gente costuma escurecer sempre onde as pétalas tão se unindo. Ó. Agora com um pouquinho de branco, agora sim. Agora eu vou vir aqui e vou reforçar essa dobrinha também. Ó. Certo? Vai ficar assim. Agora eu vou pegar o pituá pequeno. Vou preencher essa outra pétala aqui, ó. Ó. Mais o centro dela, ó. Com rosa ciclame. E a ponta, com o pituá mesmo, eu vou terminar de preencher as pontas dela com o lilás bebê, ó. Ó. Note que tá se misturando com o rosa ciclame. Não tem problema. Daí pode mesclar as duas cores, ó. E continua preenchendo as pontas dela de lilás bebê. Ó. Certo? Assim, ó. Aqui já não dá mais. Eu vou ter que ir com o cabo amarelo, ó. Aí vem aqui. Ó. E mescla. Tá? Ó. Lá veio o pincel. Volto com o pincel limpo. Fazendo uma mescla mais profunda, ó. Pronto. Aí, aqui. Essas pétalas de cima, eu já não tô entrando com a mora muito. Eu tô entrando já mais, ó. Com o fúcsia, ó. Deixa eu pegar meu pituazinho. Lavei e sequei ele. E venho aqui, ó. Fazendo a mescla, tá? Movimento de vai e vem. Vai e vem. Aí, aqui também, eu quero pôr um pouquinho do fúcsia aqui, gente, ó. Nessa viradinha aqui da pétala, ó. Só aqui. Tá? Limpo, então, o pincel. Vem com o pincel. Limpo. Fazendo uma mescla aqui, ó. Agora, aqui é que eu vou pôr um pouquinho do amora, ó. Ó. Gente, o amora não temos na cor fixa. Simplesmente, a gente vai fazendo umas misturebas aqui, ó. No prato e acaba criando cores que imitam cores de outra... De outras empresas aí, entendeu? Tá? Então, só tô dando uma referência porque eu sei que a maioria do pessoal que assiste meus vídeos não tem cor fixa, tá bom? Então, ó. Aqui, ó. Tem uma dobrinha, né? Então, já vou imitar ela com um pouquinho do amora por baixo, ó. Tá? Assim. Ó. Pronto. Daí, eu vou pegar... Lavei o pincel. Peguei um pouquinho só do branco. Venho aqui. Gente, eu tô pintando toda torta. Mas... O que que a gente não faz, né? Pra não... Não... Não é... Não atrapalhar o vídeo. Ó. Aqui... Eu vou fazer assim, ó. Virei a minha tinta branca, aí, ó. E aqui, eu puxo pra dentro, ó. Ó. Com a mão bem leve, gente. Porque o Oxford é uma tristeza, ó. Mais um pouquinho do branco aqui. Ó. Aqui. Aí, vou lavar o lutecel. Volto aqui. Dou uma puxadinha, ó. E uma mestradinha também de leve, tá? Aqui, ó. Vou entrar com mais um pouquinho de branco. Fazendo essa curvinha aqui, ó. E puxo até aqui embaixo. Tá? Até encostar na outra pétala. É... Ai, gente. Agora tem uns gatos brigando. Já pensou? Ó, gente. Agora aqui, eu vou preencher também com rosa ciclame essa pétala aqui, ó. Ó. Só o centro dela, tá? Agora as pontas vêm, ó. Dando acabamento com lilás bebê, ó. Pincel de cabo amarelo. Ó. Aqui. Aqui, ó. Essa parte aqui é a continuação dela, tá? Pétala bem grande que vem aqui e vira pra cá, ó. Aí, é aqui também. Ó. Gente, hoje eu fiquei perdidinha, porque a minha irmã mandou um áudio pra mim, né? Pedindo pra mim fazer um vídeo pra minha mãe e pro meu pai, que mora lá em Sorocaba. Que eles tão completando bodas e cinquenta anos, né? De casado. E queria que eu fizesse um vídeo. Aí, eu já tinha o projeto de fazer um novo vídeo pra vocês. Aí, eu fiquei pensando. Meu Deus, e agora, né? Vou fazer um vídeo. E a memória do meu celular já tá bem cheia. Falei, ai, ai, ai. Agora não vai dar pra eu fazer o vídeo pro pessoal no YouTube, né? Porque a memória vai-se e eu não tenho tempo, gente, eu não tenho tempo nem de respirar. Quanto mais sentar, eu ficar apagando vídeo, apagando áudio. Ah, mas daí, né? Pensei bem. Comecei a ver o pessoal, vocês se manifestando, né? Lá no YouTube. Falei, não, eu vou fazer. Eu vou conseguir. Gente, eu tô colocando aqui um pouco de amora e um pouco de fúcsia, tá? E aqui, e aqui estou fazendo o vídeo. Gente, isso vai ficar bom também, né, gente? Porque a correria, gente, do dia a dia, deixa a gente assim, sabe? E a mil por hora. Tem hora que a gente esquece de comer, esquece de beber. Pra ir no banheiro fazer as necessidades fisiológicas, é uma luta. Só quando o corpo fala, vai, vai, que eu não aguento mais. Aí a gente vai, né? Mas a gente não pode ser assim não, pessoal. A gente tem que se cuidar, né? Porque a nossa saúde depende disso, né? Mas, Deus vai dando força e a gente consegue fazer tudo certinho. Devagar a gente chega lá, né? Ó, então eu coloquei lavanda, né? Lilás bebê. Lavanda não, lilás bebê nas pontas. E rosa ciclame assim, mais no centro. Entrei aqui com um pouco de fúcsia e amora junto já, tá? Agora eu vou iluminar com o branco, ó. Pego o branco do lado de cima do pincel, coloco um pouco e venho, ó, arrastando primeiro pra esse lado de cá. Ó, aqui eu puxo bem de leve pra ficar fininho ali. Agora eu pego mais um pouquinho de branco, viro o pincel pra lá, com o branco virado pra lá. E vou, ó, empurrando esse branco, ó. Pego mais um pouquinho. É aquilo que eu falei, é melhor pegar várias vezes e pouco do que pegar muito de uma vez só. E fazer aquela caca, né? Porque ainda mais que o Oxford, mesmo que você não queira, por mais cuidadoso que você seja, ainda ele dá... Ele dá uns pt aqui, sabe? Tem, ó, ó, lavei o pincel, agora com o pincel limpo de cabo amarelo eu volto, ó, fazendo uma mescla assim, ó. O movimento de vai e vem pra não interferir ali na onde eu escureci, ó. Só aqui mesmo, tá? Fico mescrando com o pincel assim, só nesse movimento. Porque a parte que tá mescrando pra dentro tá limpa. E aqui tá, ó, em cima do branco, quer dizer, fica só ali então, tá? Pronto, gente. Agora, vou pegar o pituar pequeno de novo. Esse pituar, gente, pra quem não sabe o número dele é... A referência é 747 e é zero a numeração, tá? Ó, o centro aqui também dessa pétala eu vou entrar com o asaciclano. E essa parte de cá, ó, bem embaixo aqui da pétala eu vou entrar com a mora. E vou mescrando e puxando aqui, ó. Aqui também, a parte de baixo com a mora. E vou mescrando bem devagarinho. Aqui eu já tinha dado acabamento, ó, mas se eu borrar, depois eu conserto. Ó, aí vai borrar mesmo. Mas depois eu retoco o branco ali, tem que for com o zerinho. Ó, gente. Fiz a mistura, ficou só o centro da pétala de rosa ciclano. Ó, vem com o pincel limpo e dou uma mesclada. Vou pegar mais um pouquinho de ciclano. Coloquei no centro, ó. E dou uma mesclada. Ó, arrastando pra cima e pra baixo. Ó, o movimento vai e vem. Ó, ficou só o centro com rosa ciclano, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do fúcsia com aquela misturinha de berinjela. E vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui um pouquinho, um pouquinho aqui. Aqui também, ó. Lavo do céu. Vou lavar agora também o pituar pequenininho. E com o pituar pequeno, venho aqui, ó. E dou uma mescradinha de levo. Ó, certo? Aí, vou pegar o branco. Um pituar pequeno, vou pôr aqui. E vou dar uma mescradinha assim, ó. Limpando o pincel toda hora. Ó. E vou desconstruindo esse branco devagarinho, ó. Tá? Mas vou, ó, preservando uma luz ali. Tá bom? Aí, vamos passar pra essa pétala aqui já. Depois eu dou um acabamento ali na borda da ponta da pétala, tá? Aqui agora, ó. Colocando rosa ciclame. Gente, já estamos no segundo vídeo com 14 minutos. Tá bom? Olha. Ó, aqui vou entrar igual fiz lá com a amora. Ó. Ó. Amora. Tô desmanchando toda a borda da pétala de baixo. Mas eu tenho problema. Depois eu retoco com o zerinho. Tá, gente? Isso acontece mesmo. Ainda mais quando a gente tá fazendo na correria ou uma coisa. Ó. Vou mescrando. Pronto. E essa ponta, aqui, lá vem o pincel, viu, gente? Eu vou entrar com um pouco de lilás bebê, ó. Ó. Fazendo essa curvatura aqui, ó. Já deixei o de cabo amarelo e venho no pituá. Faço a mescla. Ó. Tá? Ficou assim. Aí, vou lavar o de cabo amarelo, ó. E volto, ó. Tirando os excessos de tinta que ficou ali. Aí, gente, eu vou entrar agora com o branco, ó. Peguei o branco do lado de cima do pincel, venho passando primeiro aqui na borda, ó. Aqui, ó. E aqui, eu dou uma puxada assim pra dentro, ó. Devagarinho, porque o Oxford não tem acordo. Você vai puxar e ele insiste em querer sair, sabe? Aqui, ó. Ela tem uma curvatura aqui. Então, a gente faz o seguinte, ó. Pega o branco do lado de cima do pincel, faz uma dobra. Aqui, ó, a gente vira com esse branco. Daí, limpa o pincel, aí vem limpando, preservando o branco só na curvinha ali, tá? Aqui, ó. Vou lavar bem o pincel de cabo amarelo. Vem aqui. Reforça um pouquinho aqui, ó. Por trás dessa pétala com fúcsia. Ó. Dei uma mescada. Agora, eu venho com o pincel limpo, com um pouquinho do branco aqui, ó. E dou uma mescada aqui, ó. Acentuando a curva dessa pétala, tá? Ó. Aí, aqui, gente, eu quero uma luz. Então, eu venho com o branco do lado de cima do pincel, ó. Coloco aqui. E dou uma desconstruída nesse branco também. Ó. Dou uma mescadinha. Aqui, ó. Vem aqui, ó. E deixo um ponto de luz ali, tá? Essa parte aqui, ó. Vou preencher. Um pouquinho do fúcsia aqui embaixo, ó. Dessa pétala bem miudinha. Ó. Um pouquinho do lilás bebê aqui na ponta dela. Um pouquinho do branco aqui pra fazer a curvinha dela. A dobrinha, tá? Esse centro aqui dessa pétala eu vou preencher com rosa ciclame, ó. Ó. Agora, eu tô preenchendo esse pedaço aqui da boca dela. Tudo com rosa ciclame. A dobra dessa pétala também. Ó. Antes de chegar no miolo total, que eu venho com um pouco do amora. Mescadinha por cima do lilás bebê. Do lilás bebê, não. Pego o amora, coloco aqui, mescadinha por cima do ciclame um pouquinho. Aqui também, ó. Aqui é um pouquinho do ciclame aqui. Ó. Ficou só o centro com o amora. Aqui, ó. Deixei só o centro com o amora, tá? Aí, vou pegar um pouquinho do fúxia e vou vir aqui, ó. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Como se fosse o miolinho. Como se fosse, não. É o miolinho dessa rosa. Tá? Fiz ali. Agora, eu vou trabalhando com o branco aqui, ó. Imitando as dobrinhas dessas pétalas que fecham o miolo, tá? Ó. Ó. Aqui, ó. Eu tenho que fazer com que esse branco fique parado só no contorno dessa pétala, tá? Aqui também, ó. Vou pôr um pouquinho aqui, ó. Ó, marcando melhor essa pétala. Ó, mestra. Coloca um pouquinho de força agora. Vou dar mais uma marcadinha aqui, ó. O branco. Certo? Vai ficando assim. Aqui, ó. Pega um pouquinho de branco pro lado de cima também. Vou vir aqui, ó. Vou marcar a pétala que tem aqui. Aqui, ó. Agora, eu vou dar acabamento na dobra. Na dobra daquela pétala que eu tinha feito, ó. Tá? Ó, vem colocando branco. O branco tá do lado de baixo do pincel, porque a dobra tá virada pra dentro, gente. Tá bom? Tá bom? Ó. Aqui, eu vou pegar um pouquinho do fúcsia e vou dar uma escurecidinha aqui também, ó. Aqui que é uma pétala ali, tá? Ó, aqui eu vou pegar o branco virado pra cima, coloco ali. Aqui, ó, também, gente, tem uma dobrinha aqui, tá? Isso, gente. A gente vai fazendo mais a olho, ó. Daí a gente volta tirando os excessos. Ó. Tira os excessos dessas dobras. Aqui também, ó, pessoal. Gente, meu computador fecha a tela toda hora. Ó. Vou retocar aqui, ó, essa dobrinha. Aqui também. Ó. Retoca tudo, tá? Aqui, ó. Também. Só que aqui, ó, essa dobrinha tá virada pra dentro, tá? Então, ó, temos que pôr ali e vai limpando, vai retocando, até ficar no formato em que a gente quer, tá? Ó, aqui, ó, vamos fechar a boca dessa rosa. Ó. Então, pega um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Vem colocando esse branco só de toquinho, porque aqui é uma área muito pequenininha. Tá? Ó, que toca as dobras. Tá? Assim. Aí, aqui, ó, ficou muito claro, né? Porque se trata da boca da rosa. Então, vamos dar uma escurecida aqui com um pouquinho do fúcsia. Ó. Vem com bastante cuidado com o biquinho do pincel, ó. E vem retocando, tá? Ah, o miolo agora, onde eu tinha colocado o fúcsia, ó. Eu venho com a misturinha, né, de berinjela, ó. E coloco, escureço bem esse miolinho, tá? Tá bem escurinho. Agora, eu vou pegar o zerinho aqui, ó. Do zerinho. Pegando referência 311, número 2. Da Keramix. Vem aqui agora, gente, ó. E retoco, ó. As curvinhas aqui, ó. Antes que o pincel grande trabalhou, mas não ficou muito bem acentulado. Ó, certo? Aqui. Aqui. Certo? Assim, ó. Certo, pessoal, ó. Esses retoques, às vezes, a gente tem que fazer com o zerinho mesmo, tá bom? Ó, vem aqui agora, que o pano já deu uma sugada. Aqui também, ó. Né, onde eu falei pra vocês, ó. Vem aqui, retoca. Ó. Tá? Retoca com o zerinho, tá bom? Ó. Certo? E é isso, gente. Que essa rosa é assim que a gente trabalha ela, tá bom? Viu? É... Aí, aqui, ó. Querendo, a gente retoca mais um pouquinho, assim, ó. Dá umas pinceladas ali, né? Pra ficar melhor. A luz, tá? Gente, é tudo retoque. O Oxford é isso, ó. Vem aqui, retoca aqui de novo. Ó. Tá? Assim, ó. Dá uma retocada aqui também, ó. Tá? Aqui também, ó. Um pouquinho mais de branco, tá? E é isso, gente. Aí, ó. Temos a nossa rosa pronta. Certo, pessoal? Gente, deixa eu tirar minhas tintas aqui. Gente, eu trabalho com as tintas da Corfix, tá bom? Algumas cores, gente. Eu crio no meu pratinho, tá bom? Então, mas daí, como eu sei que nem todos têm Corfix, eu vou dando dica aí de que cor que fica, tá bom? Ó. São tintas da Corfix, tá bom, pessoal? E, gente, é isso. Mais um risco aí, ó. Mais uma rosa. Eu tô tentando ensinar pra vocês, tá? Os modelinhos de rosa que eu faço, tá bom? Espero, gente, que ajude vocês de alguma maneira, tá bom? Quem tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Gente, me ajuda. Ajuda aí com joinha, tá bom? Deixa um likezinho aí que vai ajudar, tá bom? Assim, vai incentivar o canal a crescer mais e vai me motivar a fazer mais vídeo também, tá bom? Depois que eu concluir todo esse risco aqui, eu vou postar lá no Face pra vocês, tá bom? Ele com preto, a guia de cor das rosas, tá bom? E assim, gente, eu vou tentar procurar também melhorar o risco, né? O contorno, o risco, porque eu tenho tirado com caneta preta, bico fino e fica muito apagadinho. Mas eu vou melhorar, tá bom? Gente, é isso. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe por cada uma que me prestigia aqui, tá bom? Beijo, pessoal.